Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser mal pra sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre além Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre além Nosso caso vai eternizar Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser mal pra sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre além Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre além Nosso caso vai eternizar Vai eternizar Vai eternizar Vai eternizar Vai eternizar E você tá me ajudando a superar Eu não quero ver você chorar 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 Obrigado.